Olá, seja bem-vindo à STP TV. Meninos judeus desterrados, de Portugal para São Tomé e Príncipe, por ordem del rei D. João II, em 1493. É o título do livro que o escritor São Tomé, Sr. Orlando Piedade, acaba de lançar, ou está em processo de lançamento. Hoje recebo, em estúdio, para que nos conte tudo sobre essa obra. Iniciaremos a conversa após uma breve reportagem. O escritor São Tomense, Orlando Piedade, acaba de lançar o livro Meninos judeus desterrados, de Portugal, para São Tomé e Príncipe, por ordem del rei D. João II, em 1493. Este é o título do livro em que o escritor São Tomense recupera o início da história de povo a meninos de São Tomé e Príncipe. Sem dúvida, uma obra a não perder. De volta, não foi por acaso que eu optei por escolher o título desta emissão. Um título, enfim, longo, como já é tradição dos títulos, das emissões que nós fazemos aqui, ou que eu faço aqui. Literatura, História e Nação. A literatura, os romances do Orlando Piedade, uma pessoa que eu conheço especialmente bem e com quem me dou também especialmente bem, é uma literatura, do meu ponto de vista, quase que de reflexão sobre a formação da nação São Tomense. Uma nação que não nasce só do ato ou do facto da independência, mas que é anterior, obviamente, a ela. É essa anterioridade que o Orlando Piedade vai buscar para darmos uma outra dimensão verdadeiramente grande da grandeza, passo a redundância, do ser São Tomense. Orlando, tens a percepção de que a tua obra é isto que eu acabei de resumir? Antes de mais, obrigado pela oportunidade para falar do meu trabalho e, de certo modo, divulgar também, não é? Sim, eu tenho a percepção que sim. Aliás, tu fizeste um retrato excepcional daquilo que é o meu trabalho. O propósito do meu trabalho... Obrigado e também, estava a ser mal educado, agradecer-te que estás aqui connosco. Continua. Portanto, tu fizeste um retrato exato daquilo que é o meu trabalho. Tanto no Primeiro, o Amor Proibido, como agora, nos Meninos de Deus desterrados. Deixemos a parte de Portugal para São Tomé e Príncipe, por Ordem del Rei. Portanto, seria, tornaria ainda mais longo que aquilo que é. Tinha um título bem grande. Um comboio, títulos. Deixemos para lá o... Ok, Meninos de Deus desterrados. Desterrados. Antes de começar, gostaria de dizer que estes dois livros, os Meninos de Deus desterrados e o Amor Proibido, têm a ordem inversa. Portanto, estão em momentos invertidos. Deveria escrever, em primeiro lugar, os Meninos de Deus desterrados e só depois o Amor Proibido. Uma ordem cronológica, digamos. Exatamente. Porque o Amor... Os Meninos de Deus desterrados remetem-nos para o momento zero das Ilhas de São Tomé e Príncipe. Enquanto que o Amor Proibido pega, de certo modo, a sociedade, quando ela já estava mais ou menos formada e, a partir daí, desenvolve o seu curso até chegar ao século XVIII, mais ou menos a altura em que termina o, digamos que, o macro cenário do Amor Proibido. Mas falemos dos Meninos de Deus desterrados. É um momento em que os colonizadores portugueses chegam às Ilhas de São Tomé e Príncipe, levam para lá os primeiros habitantes, com muitas dificuldades. Não foi assim tão simples, mas penso que depois teremos a oportunidade de falar sobre isso. E, pronto, tiveram que encontrar, de algum modo, pessoas que estivessem dispostas a fazer parte do projeto de povoar as Ilhas de São Tomé e Príncipe. E, então, o que encontraram, o foram. O foi no essencial africanos escravos. É preciso também considerar isso. Falaste do ano zero, mas não se pode falar do ano zero sem a presença escrava, para desmistificar, de alguma forma. Foram esses judeus que estavam a ser incómodos naquela altura, ou a sua presença era incómoda no Reino de Portugal naquela altura. E foram também o pior que havia na sociedade portuguesa, enfim, como se diz, ou como é mais ou menos também uma mistificação, que é real, aqui neste caso não é propriamente uma mistificação, mas é a realidade, que foram quase que degradados para aquelas ilhas, para aquelas que são hoje as nossas ilhas e que é a nossa nação. Porquê essa preocupação com os meninos judeus e não, por exemplo, com os escravos africanos? Porquê ir por essa via, que é uma via menos óbvia, e pela via do menos óbvio e não pela via do óbvio? Bem, eu, os escravos tiveram o seu espaço, digamos assim, no amor proibido. De facto. E agora, durante o processo de pesquisa para desenvolvimento de trabalho do amor proibido, eu descobri os meninos judeus distrados. Cerca de duas mil crianças foram enviadas para as ilhas de Santo Meio Príncipe para dar corpo ao projeto de povoar as ilhas, face às dificuldades que existiam, de encontrar povoadores para as ilhas. Portanto, ou abria um capítulo no amor proibido e, obviamente, saberia pouco. Sim, não teria tal importância e centralidade que, especificamente, estes meninos tenham. Exatamente. Por isso, guardei, esqueçam, não falemos do assunto, será tema para um trabalho futuro. Portanto, o amor proibido teve os escravos, os africanos, a toda dinâmica que houve para formar a sociedade de Santo Mense, nós sabemos que a pedra basilar foram os escravos, tiveram o seu espaço no amor proibido. E depois, agora foi o momento de trazer à baila a história das duas mil crianças, cerca de duas mil crianças judias, que foram enviadas para povoar as ilhas. Aliás, é um tema que é pouco divulgado, pouca gente conhece, mas, ainda assim, é impossível falar do momento zero, entre aspas, de Santo Meio Príncipe, falar da sociedade de Santo Mense, falar da criação, do desenvolvimento da povoação, numa primeira fase da povoação de Santo Meio Príncipe, falar só de negros africanos, ou falar dos europeus, ou falar só de judeus. É impossível. Por isso, nós misturamos aí, há uma confluência, digamos assim, entre todos esses elementos. A sociedade está... Orlano, vou-te interromper, vou-te dizer uma coisa que é muito importante, porque no nosso nacionalismo, quando digo no nosso nacionalismo moderno, o que criou a nação de Santo Mense, a partir da independência, no imediato pré-independência, todo o discurso político, sobretudo político, não propriamente cultural, mas mais político, está assente na matriz africana da nossa nação. E tu, de facto, rompes com essa matriz, rompes claramente com essa matriz logo no amor proibido, ao dar a nota de uma sociedade que nasce, cresce no amor proibido, está a crescer, está a crescer, com uma nota de criolização muito acentuada, quando esta criolização era algo que não era, provavelmente, muito cómoda na construção do discurso do nosso nacionalismo. Mas tu tens a noção que estás a romper aqui com um paradigma, que é o paradigma, do meu ponto de vista, com o qual, relativamente ao qual, até devemos mesmo romper. Mas estás a contribuir para isso, tens a noção. Há dois aspectos a considerar. Um primeiro é quando quase toda a literatura da época tenta convencermos, de certo modo, que quando os portugueses chegaram às ilhas de Santo Meio Junso, elas estavam completamente desabitadas. Até pode ser verdade, se tivermos a falar da povoação efetiva, do povoamento efetivo. Porque uma outra literatura, muito raciosa, muito raciosa, dá conta que haviam pessoas nas ilhas de Santo Meio Junso, quando chegaram aos portugueses. Tudo indica que eram africanos, da costa ocidental, que se deslocavam às ilhas de Santo Meio Junso para pesca sazonal. E acabavam por ficar uns mais tempos do que os outros, mas não era... Uma povoação. Não era uma povoação, mas também não é aquela ideia que tentam vender, que tentam passar, de que as ilhas, naquele momento, as únicas espécies que habitavam as ilhas eram os crocodilos, as cobras e mais por aí fora. Agora, pegando concretamente naquilo que tu referiste. É um erro muito grande quando nós começamos a falar de Santo Meio Príncipe, só com base nos africanos. Não, não é verdade. Os portugueses, na altura, precisavam de povoar as ilhas e iam buscar pessoas de toda espécie, de todo lado. Repara, iam degradados, muitos deles condenados por crimes que dariam lugar à prisão de longa duração, ou pena de morte, ou coisa da gente. Não tinha necessariamente que ser portugueses, é preciso também dizer isso, não é? E depois existiam outros que até nem cometiam crime nenhum. Os crimes eram forjados para encontrar uma desculpa para arranjar povoadores. Portanto, o mesmo se passou com os judeus. Mas vamos falar daqui a pouco, mais ou menos, falamos disso. Portanto, nós não podemos nos limitar a esse particular, porque os europeus, normalmente, existem citações bastante curiosas, que as mulheres europeias mais facilmente pariam dos africanos do que dos europeus. Isso é curioso. Existem citações neste particular. Os meninos judeus que foram enviados para povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe, muitos deles, os europeus não aceitavam de maneira nenhuma casar os seus filhos com aquelas crianças na idade... Pois que sobreviveram, não? Os sobreviventes. Não aceitavam de maneira nenhuma, porque a barreira religiosa era de uma rigidez tal que eles não admitiam a hipótese. E mais facilmente, aqueles meninos judeus casavam-se com africanos e os próprios europeus que procuravam um casamento para os seus filhos recorriam aos elementos africanos para projetar aquela sociedade que nós vimos hoje, sobretudo quando, se estivesse em jogo, algum capital, se houvesse dinheiro. Se o pai, se a parte africana tivesse algum dinheiro, era um par apetecível. Portanto... Naquele contexto das ilhas não havia essa preocupação muito especial ou específica em tentar separar a sociedade de forma acentuadamente racial. Isso é uma questão de necessidade. Existia, é um facto que existia, mas havia também essa relatividade racial naquele contexto. É isso que estás a dizer. A capacidade financeira relativizava o... A questão racial. A questão racial. Agora vou descrever um pouco, muito brevemente. Nós estamos a falar de judeus que fugiram à Inquisição Espanhola, encontraram o abrigo em Portugal, portanto, a Inquisição Espanhola no reinado dos reis católicos, nós estamos a falar de Fernando Isabel, encontraram o abrigo em Portugal, mais ou menos na altura do rei Dom... Mais ou menos no final do mandato do rei Dom Manuel I, que era... Tinha uma política muito justa e amiga dos judeus e então vieram muitos e com a sua morte assumiu o rei Dom João II e o Dom João II simplesmente mudou radicalmente a política. Há razões históricas que explicam isso. Sim. Não vamos entrar nessas razões históricas que me interessam por aqui, mas há aqui razões históricas que explicam bem isso, mas passemos ali a aliar. E, portanto, coincidia com a altura em que estavam a fazer povoar, com o projeto de povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe e quando, numa primeira fase, nós estamos a falar mais ou menos antes de 1493, que foi a altura do envio dos mil judeus, existem muitas passagens que indicam que os judeus foram enviados para as ilhas de São Tomé e Príncipe, mas naquela situação de como vamos ou quer despachar. Fiquem lá, nós não queríamos saber de vocês. A grande maioria, ou mesmo quase todos, morreram e ninguém sabe. Mas o projeto das crianças foi um projeto particular, um projeto pensado, que foi pegar naquelas cerca de 2 mil crianças, entregar ao Álvaro de Caminho, que foi o capitão do Natal da Ilha naquele período, para povoar as ilhas. Logo, ele ficou com a responsabilidade de, como diz a literatura de então, que era de alimentar, vestir e castigar aquelas crianças. E tudo fez para que aquelas crianças, de facto, tivessem uma educação cristã exemplar. Mas, por si só não valeu, de pouco lhes se devia aquela educação. E há registros históricos, enfim, era a criação do Cristão Novo, mas há registros históricos de quantos desses meninos terão sobrevivido à agrura e à agressividade que significava, sobretudo naquela altura, mais do que em qualquer outra, o clima e na hospitalidade daquelas ilhas. Há registros dos sobreviventes? Há registros de continuidade de, enfim, de procriação? Há registros desse tipo de... Sobre essa gente, há registros dessa gente no futuro, ou seja, posteriormente? Bem, antes de ir concretamente à questão, São Tomé e Penínsito, naquela altura, era conhecido como um espaço hostil. Inóspito, agressivamente inóspito, a natureza era terrivelmente predadora, digamos, de vidas. Sim. Só para fazer um enquadramento, os europeus, regra geral, tinham um período de sobrevivência entre três semanas e três meses. Raro eram aqueles que conseguiam sobreviver, conseguiam ultrapassar aquele período. Das crianças, fala-se que três anos depois, restavam cerca de 600 crianças. Não estamos a falar de cerca de 2 mil crianças, mas cerca de 600 crianças. Muitas delas atingiram a idade adulta, participaram na vida econômica e social de São Tomé e Penínsito, como todos os outros. Enverdaram-se pela produção açucareira, portanto, a cultivo de cana-de-açúcar e produção açucareira. Outros, pelo tráfico de escravo. Uns foram comerciantes de tratadores, como eram considerados naquela altura, em termos de escravo, fazer resgate de escravos na costa africana. Foram terríveis. Outros, durante o declínio, uma fase muito posterior do declínio da própria produção açucareira em São Tomé e Penínsito, arrumaram as suas indústrias, os seus meios de produção. E devem ter ido para o Brasil. E mudaram-se para o Brasil. Como sabem, pronto, não é novidade para ninguém que o açúcar produzido em São Tomé era de fraca qualidade, quando comparado com o açúcar de Brasil ou produzido na Madeira. Então, diz-me uma coisa. Ainda para as pessoas entenderem, como construir uma história a partir de 2000? Agora, falando só de literatura, logo passaremos por outras coisas. Mas falando só de literatura, como construir uma narrativa com base em 2000 e tal personagens? Ou um pouco menos que 2000 e tal personagens? Como é que tu vais... Explica-nos como é que tu construíste aqui uma história a partir dessas... Dessas 2000 e tal... Ou menos que 2000 crianças. Pouco menos que 2000 crianças. Bem, é assim. Como em qualquer análise, em qualquer estudo que se pretende desenvolver, nós temos de ter uma amostra. Sim. E daquelas crianças, depois de conhecer o percurso que fizeram, tirei uma delas que passou a ser a representativa do universo. Obviamente que numa obra desta natureza com cerca de 200 páginas, nós não vamos conseguir descrever de forma detalhada todo o percurso. E também não era o objetivo. Mas o que é fato é que é algo fascinante. Porque nós, basta observar o ambiente em torno da vida que tiveram em Castela. Nós estávamos sempre a falar de Espanha, mas não é Espanha, é Castela. Naquela altura, na Castela, tanto mais que o reino, enfim, era um reino que não era propriamente o reino centralizado. Havia ali uma necessidade dos reis católicos, por casamento e por secessão, irem ocupando o território que hoje nós consideramos Espanha. Havia Aragão, havia Astúrias, havia isso tudo. E nem sequer era um território, obviamente, único. E depois também havia os árabes. A parte muçulmana, a parte sul, Granada e... Exatamente. Era claramente um momento de reconquista e, de facto, inicialmente, o reinado dos dois foi muito violento relativamente aos judeus. Se bem que haja constância de alguns judeus que permaneceram no reino. Curiosamente, também, esses judeus eram os mais capazes dos castelhanos, não é? E então, esses eles mantiveram no reino, sendo que um deles até foi muito influente na expansão territorial ou extra-europeia do próprio reino de Castilha, naquela altura. Bem, tive com esse preâmbulo que é para perceberem que a história é... É rica. É muito rica. É muito rica e complexa. E muito complexa também. Não pode haver só um olhar... Mas, agora, isso é divertido romanciar sobre isso. Tu és claramente hoje, por mim e até pela tua obra, já são dois romances, és claramente um... Comércio Saturnão, especialista em romance histórico, não é? Amílio, há dois aspectos. Há dois aspectos a considerar. Um deles é... Eu sou São Tomense. São Tomé é muito rico em história. Nós temos muita história para contar. E porquê que eu não pego nas histórias de São Tomé e aproveito para divulgá-las? As histórias das histórias das histórias para divulgar a nossa história. Divulgar a nossa história de uma forma simpática e fácil. É uma oportunidade. Não, mas isso não tem nada de simpático e fácil. Já o Amor Proibido, debatendo o livro com muitos, com alguns amigos São Tomenses, a verdade é que o olhar sobre aquele livro é muito... Perturba, ou perturbou algumas pessoas. Perturbou, como eu te disse a bocadinho, primeiro porque a temática é uma temática pouco simpática relativamente ao discurso nacionalista, que é o discurso que marca já duas ou três gerações de São Tomenses no pós-independência, enfim, digamos que no período pós-colonial. Segundo, também, o facto de a forma como os personagens se relacionam naquele contexto pequeno. Nós nem sequer tínhamos, ou muitas das pessoas que leram o livro e com quem eu falei, nem sequer havia noção da força que a natureza tinha sobre as relações, as necessidades das pessoas que estavam muito condicionadas pelas necessidades que a própria natureza levantava, não é? E até em detalhes como surgiu a nossa própria língua, não é? Ou seja, o todo o processo de criolização, que é uma criolização também africana, porque entre os africanos, entre os escravos africanos havia necessidade de comunicar entre eles e a proveniência era muito diversa, não é? Sim. É preciso também que as pessoas entendam que houve essa... Portanto, tudo isto são coisas que não estão dentro, não cabem no discurso do nosso nacionalismo. E tu aqui, voltando à história, ou indo à história, estás a desconstruir também o nosso nacionalismo de certa forma. Portanto, não é nada de fácil como do caso a querer fazer crer. É algo muito complexo e muito difícil de fazer-se, não é? Essa é a minha opinião. Abílio, eu acho... Tu sabes e conheces. Eu acho que é um pecado. Nós construímos o nosso nacionalismo com base em... De forma parcial, não é? Só um bocadinho. Com base em 30 anos, 30 anos antes da independência ou 40. Eu acho que é um erro. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para nós muito para além dos 30 ou 40 ou 50 anos. Temos que olhar muito mais para trás para nós percebermos de facto quem nós somos. porque, admitindo, vamos tomar como referência aquilo que é o padrão histórico, de que as ilhas estavam desabitadas. Quer dizer que toda aquela gente encontrou, encontraram-se lá e houve uma mistura que deu origem àquilo que nós somos hoje. Se é um processo que começou há cinco séculos atrás... De miscigenação, sim. De miscigenação, onde nós eram pessoas de Reino do Congo, de Benin... Até aí também há miscigenação, preciso dizer-se. Também, exatamente. Nós estamos a falar de Castela, estamos a falar da Holanda, nós estamos a falar dos franceses, nós estamos a falar dos portugueses, nós estamos a falar de uma mão cheia de nacionalidades, de várias proveniências, que ainda assim não é fácil perceber de onde vinha toda aquela gente. Depois, para formar aquilo que foi o tronco, que conduziu a história de Santo Meio Príncipe até 74. Se nós, em 75, se nós pegarmos no ano de 75, recuarmos um bocadinho, que é para nós vermos quem nós somos, é uma visão bastante curta. Temos que ir muito além. E eu não pretendo contrariar o nacionalismo, eu pretendo analisar a forma como nós chegamos ao 75 e a forma como nós chegamos ao 2014, tal como a forma como nós chegamos a 1950, por aí fora. Eu percebo, eu percebo e a complexidade reside exatamente nisto, porque é evidente, quer dizer, que a partir do momento em que os africanos, nesse caso os santomenses, podem, a partir da independência, que é o momento de libertação e também individualmente, o momento de liberdade, que não foi na imediata pós-independência, mas sim mais lá para frente, quer dizer, chegou a altura, e eu acho que esse é o momento ideal e nota-se que existe essa necessidade de começarmos já a desmistificar, para nós entrarmos fortemente na reflexão pós-colonial, na reflexão livre sobre a nossa história, sobre aquilo que nós somos, para entendermos melhor o que devemos fazer com todo este legado, que é imenso e que é complexo e que é interessantíssimo e que tu pões em evidência nos teus livros. Eu fiz isto, disse isso, que é para, porque tu, enfim, quiseste trair a tua obra, que é difícil, muito difícil de fazer, eu insisto na dificuldade da tua obra, apesar de lida para ser fácil e acessível, ela coloca questões complexas, complexas, como eu acabei, e como essas que eu acabei de enumerar, e que nós tínhamos falado sobre elas desde que começou esta emissão, acredito que não tens uma intenção de desconstruir. Mas a verdade é que a obra, como vai sempre para lá do autor, ela contribui também para esse momento de desconstrução. Dizendo-te, eu isso, sentes desconfortável ou confortável com a situação? Agora, isso aqui é a pergunta chata, ou abrrecida, se quiseres. É uma pergunta difícil. Eu não me sinto desconfortável. Não me sinto desconfortável porque eu não sou historiador, eu não sou antropólogo. Isso é fixado, mas preciso também dizer-se isso. Exatamente. Preciso perceber que isso é fixado. Não sou historiador, não sou antropólogo. E esses que fazem o seu trabalho, não é? Esses que fazem o seu trabalho. E, portanto, é quem sou eu para contrariar pessoas que, de facto, fazem, que conhecem isso muito melhor. Mas, se eu trazer esse tema, já coloca questões. Mas, é preciso realçar. Eu vou só abrir paredes antes de continuar. que, ainda nas primeiras décadas de... Dos anos 50, dizias-te? Não, não. Estou a falar de 1500. Ah, 1500. Ainda no decorrer dos anos 1500, a coroa portuguesa, na necessidade de desenvolver a sociedade civil santo-mense, libertou aquilo que nós hoje chamamos de Carta da Alforia. Passou Carta da Alforia uma série de africanos, negros africanos, que eram escravos, no sentido, com o objetivo de desenvolver era a sociedade civil santo-mense. Torná-los homens livres. Torná-los homens livres. Só pecou em alguns aspectos. Não podia ser perfeito, não é? Não podia ser perfeito, não. O contexto histórico não prometia. E fácil, o contexto histórico também não podia ser. Não podia ser. Por quê? Porque passou-lhes a Carta de Alforia, mas depois eles não podiam desenvolver o grosso das atividades que desenvolviam nas ilhas. Logo, ficavam amputados da sua própria liberdade e eram obrigados a regressar aos seus senhores e continuar a ser escravos outra vez. Ou aqueles que conseguiam resistir passavam por grandes dificuldades. Isso para poder dar um exemplo daquilo que é a forma como a sociedade vinha sendo construída logo no início. Portanto, havia uma preocupação de valorização do espaço e o desenvolvimento da sociedade civil. Portanto, que seja... Aqui a sociedade civil é preciso também relativizar, que é um conceito mais nosso, mais agora, mas as pessoas entendem, enfim, o que é que tu queres dizer com isso e eu também estou a entender perfeitamente. Numa transposição. Numa transposição. Portanto, não... Agora, voltando aos meninos judeus desterrados, como é que é a história? Em duas ou três frases, como é que é a história? A história é simples. Um menino judeu que sobrevive contra todas as probabilidades a uma série de acontecimentos vem parar a Portugal. À volta, regressa a Portugal? Não, não. De Castela, Portugal. Sobrevive a uma série de acontecimentos em Castela. Vem parar a Portugal. Já não é com os pais. Vem parar por obra e graça de terceiros e continua a sua saga em Lisboa. Continua a perseguição, continua todo o resto. É enviado para São Tomé. É preciso dizer que ele também tem uma potência muito grande para atrair riscos e perigos. e chega a São Tomé continua com a mesma veia. E onde ele encontra uma série de... de... situações... Não, eu estou... Não, eu estou... Está fugindo a história. Eu já percebi, não é? Estou a ter alguma contenção para não contar... para não estar a contar a história do livro. Já está percebido, já contaste imenso e acho que já é suficiente que é para as pessoas comprarem, obviamente, o livro. Já parece bastante interessante. Ah, é preciso dizer que ele encontra o grande amor em São Tomé e Príncipe, não é? Em São Tomé, concretamente na ilha de São Tomé, não é? Portanto... Ou seja, estás a vender ainda mais a obra, não é? Ok, está vendido. Mas, em termos estilísticos, no Amor Proibido, enfim, utilizaste uma série de recursos, não é? Enfim, qualquer romancista usa e utiliza para dar riqueza e para marcar também a sua forma de escrever e de entender a própria literatura e o próprio romance. Mas, eu devo dizer que o teu melhor momento no Amor Proibido é o momento, enfim, de realismo mágico, puro e duro. Eu não vou dizer qual é o momento para que aqueles que ainda não compram o Amor Proibido o comprem e percebam, entendam aquilo a que eu me refiro quando acabarem de ler, de facto, o livro. Tu és influenciado por essa gente do realismo mágico, sobretudo dos da América Latina, enfim, Garcia Marques e por essa escola Alerro Carpenter, por essa escola de realismo mágico latino-americano, o próprio Jorge Amado, no contexto, enfim, do Brasil e da lusofonia. És influenciado por esse tipo de literatura? Nós somos influenciados por tudo. Nós somos influenciados por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos. Numa simples conversa que nós estamos a ter com os nossos amigos, acabámos sempre influenciados, a influenciar a nossa posição. e mal não fosse, se nós não tivermos essa postura, nós estamos mal. Porque, de facto, nós interagimos, felizmente, hoje em dia, nós temos meios, temos a comunicação social, temos a internet, temos Facebook, temos amigos. Servo de influência. E nós temos que ser suficientemente abertos que é para nós, para estarmos, para darmos e recebermos também, para bebermos e darmos de beber. E, por isso, eu considero que o meu timbre literário influencia, espero que influencie, e é também influenciado. Nós estamos constantemente a aprender. Atenção que o Homem Falando, Amor Proibido, não é o primeiro livro. E se nós estamos a falar do atual, é o segundo. Nós estamos a falar de dois livros. É uma carreira bastante curta, se é que pode se considerar. Sim, para falar em estilos. O que é que se pode considerar a carreira, não é? Sim, para falar em estilos. Portanto, é uma atitude sem outros juízos, é uma atitude no mínimo exigível. Nós, verificarmos a tendência, aquilo que se faz, aquilo que são os senhores, os senhores, com a verdadeira exceção da palavra, fazem no mercado e que, para nós também, aperfeiçoarmos aquilo que nós queremos oferecer, se é que queremos oferecer uma coisa de qualidade, não é? Ok, está percebido também. Vou rechecar. Portanto, eu mesmo, mágico, assimilado, diria eu. Agora, isto é um estilo e sem influências, mas porquê um título tão grande? Eu sei que tu tias um título alternativo, que era O Povoador Judeu. Parece um título muito mais rico de propriamente meninos judeus desterrados, fora o subtítulo de Portugal para São Tomé e Príncipe por Ordem del Rei de Dom João II em 1493, que parece um ensaio, quase parece um ensaio e não um romance. Tu até ficas cansado de falar. Sim, cansei-me. Fiquei sem ar, ou quase sem ar. Bem, eu tenho um colega de trabalho, ele quase que me matou quando soube que eu não ia, que o título livre não ia ser O Povoador Judeu. O Povoador Judeu. Giríssimo título. O João Valente, peço imensa desculpa, mas pronto. O Povoador Judeu. O título é da minha autoria, fui eu quem escolhi o título O Povoador Judeu e ele gostou imenso e nós trocámos, muitas vezes, trocámos impressões sobre o título de livro, sobre o andamento do trabalho e ele adorava. E quando soube que não seria esse o título, que seria um outro e, por efeito, o Menino Judeu Disturrado, que foi uma escolha da editora, pronto. Devo confessar que se tivesse que escolher, escolhia o... O Povoador Judeu. O Povoador Judeu, aliás, pronto, sou suspeito para dizer isso. Não, eu concordo contigo, está muito apelativo. Nada contra os Meninos Judeus Disturrados, que é um título, obviamente, bastante digno e que dá muita noção de algumas coisas, mas o Povoador Judeu é muito mais personalizado, muito mais pessoal e dá mais, pelo resumo que fizeste, dá mais a noção daquilo que tu pretendes com o resto do romance. Parece mais reflexo do resto do romance. Mas é verdade, porque, repara, porque o Povoador Judeu à corrida, na altura, era para encontrar Povoadores Brasileiros de São Tomé e Príncipe, sejam eles escravos, que fossem resgatados na costa ocidental da África, fossem eles os portugueses disturrados justa ou injustamente, portanto, aqueles cujos crimes eram fabricados, e a mesma situação com os judeus. E por que não, então? Nós temos os Povoadores africanos, os Povoadores portugueses, os Povoadores judeus. Neste caso, o Povoador Judeu é ainda muito mais individual e muito mais específico relativamente do personagem. O Povoador Judeu para mim seria seguir o percurso do menino, o Javier, que é o menino que vem de Castela para Lisboa e depois de Lisboa São Tomé. Não digas mais, não digas mais, eu mal educadamente vou te interromper, não digas mais nada. Vamos falar de outro fenómeno que está a acontecer agora, que é um fenómeno contemporâneo, muito contemporâneo mesmo, que é o facto de aparecerem muitos novos escritores ou romancistas, poetas, o que seja, São Tomenses em muito curto espaço de tempo. Tu, Hélio Bandeira, Agoretti Pina, Aoni Dalva, enfim, há de ser romancista, quer ela queira, quer não, mas também que é poeta e também escreve crónicas. Quer dizer, está aqui a aparecer um conjunto de pessoas com coisas muito específicas e muito especiais relativamente àquilo que se vinha fazendo na literatura São Tomense e a trazerem, como é evidente, coisas novas à literatura de São Tomé e Príncipe, frescura, abordagens diferentes, temas também diferentes, sem terem medo, como eu disse há pouco, de desconstruir consciente ou inconscientemente muito do discurso nacionalista, que já era hora de o fazer também, porque tudo deve ser questionável, seja de que forma for, através de literatura, de poesia ou do que seja, deve-se questionar e questionar sempre, até para melhorar o que existe, não é? Existe uma ligação entre ti e essa gente toda, eu sei que com Hélio que existe essa aproximação, foi uma proximidade, obviamente, mas existe conversa de escritor entre vocês ou só tens conversa de escritor comigo que não sou escritor? Vou fazer agora uma brincadeira que é, provavelmente, viram ou leram a mesma reportagem que eu li na altura, que dizia que dos países africanos de expressão portuguesa São Tomé e Príncipe é aquilo cuja história é menos divulgada, que tem menos... Se calhar todos vimos a mesma reportagem e pretendíamos dar um muro na mesa. Se calhar. Eu tenho boas relações com o Hélio, é o meu amigo pessoal, mas antes de escrever não o conhecia. Hoje somos amigos. Viu lá como é que ele fez a literatura. Exatamente. A Gorete Pina não o conheço pessoalmente, estive no lançamento do último livro dela, que é... Ajuda-me lá, que é sobre Altefloripos, sobre Altefloripos, portanto, na dia de São Lourenço. Estive no lançamento do livro, foi a primeira vez que eu ouvi a Gorete pessoalmente, não mais do que um cumprimento de circunstância, e os outros até que eu nem conheço pessoalmente, conheço as redes sociais e pouco mais. portanto, não há... Eu acho que... Não é um movimento, digamos. Não é nenhum movimento. Acho que não é nenhum movimento. Eu acho que é... Bem, vamos deixar passar a expressão, que é a veia da geração. É uma... Nós... É um mero acaso, tal como noutras... Há alturas em que pode-se dizer para uma geração de futebolistas brilhantes ou de muitos futebolistas e mais, se calhar São Tomense está a viver neste momento um período em que tem a ver até a geração de novos... de novos... de novos... de novos escritores. Como noutras alturas podem emergir outros valores. Mas isso é interessante e eu vou-te dizer o que é que é interessante e que se calhar os próprios São Tomenses não fazem... Não estão a fazer essa reflexão. E ninguém vai fazer, se calhar. Eu estou, se calhar, até também a ser pertencioso de alguma forma. Mas há aqui um perfil, tendo em conta estes quatro exemplos que eu dei, tu, o Hélio, a Goreta, a Oni e tal, que são profissionais de outras áreas. A gente que tem uma carreira pessoal, profissional e que sente essa necessidade de se expor e de promover de certa forma a criação e a criatividade do país por esta via. Mas, para além de estar a acontecer isso convosco ou connosco na literatura, está a passar-se ao nível da cultura e das outras artes coisas também bastante interessantes nessa perspectiva. Portanto, é um momento, e aqui pode-se falar de um momento geracional, evidentemente, de gente que durante a sua adolescência viu já o emergir essa é a minha visão da Segunda República e toda aquela expectativa da democracia, das liberdades e muitos deles também saíram, emigraram, saíram do país e ganharam também distanciamento. Há aqui um perfil, claramente, se bem que também haja gente internamente a produzir coisas. Mas, a produzir coisas, por exemplo, nas artes plásticas, está a acontecer muito e bem. Quer dizer, há aqui toda uma envolvência, toda uma contemporaneidade que os São Tomés querem fazer parte dela. Isso entende-se bem esse fenómeno, isto como um fenómeno. Será isto suficientemente consistente para pensarmos que no futuro podemos estar ao nível dos outros que já têm, enfim, produção cultural sólida, consistente, com qualidade e, digamos que, aprofundada? É justo pensarmos assim para começar, mas é preciso até uma série de coisas. Se nós repararmos o perfil das pessoas dos quadros que tu descreveste, todos, ou quase todos, vivem ali, acho, por não é? É um facto. Porquê? Será oportunidades? Tenho más oportunidades em relação aos outros? Eu tenho a consciência que, muito provável, se estivesse em São Tomé, teria muito mais dificuldades em editar o meu trabalho, por melhor que ele, por excepcional que fosse. Por isso, e os que, por isso, os que estão em São Tomé, interessam-se por isso? Como é que se interessam? Têm apoio? Não têm? Há um trabalho de base para suportar o espírito criativo, são interrogações que eu coloco. Obviamente, não atrevo a dizer que há ou não há, porque eu desconheço a realidade de São Tomense neste particular e também nos outros. A percepção que nós temos estando fora, não é mesmo estando lá dentro, sobretudo, quando eu nunca recorri a um suporte desta natureza. Mas também, de realçar o papel que algumas instituições em São Tomense estão a ter neste particular, nomeadamente o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Eu, quando apareci em São Tomé com o amor proibido para fazer o lançamento, surpreendentemente, tive apoio do Banco Internacional. Eu não estava à espera. Isto sim é esse patrono, isto sim é apoiar a criação e a criatividade nacional. É simplesmente excepcional. Há realmente que realçar isso. E eu agora, para fazer o lançamento dos meninos judeus, desterrados, tive apoio do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Há aqui uma política da sociedade bancária nesse sentido. Há uma política que é de louvar. E eu não sei até que ponto não seria uma ideia o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, junto com outras entidades, criar condições base em São Tomé e Príncipe. Atenção, que eu estou a falar, mas sem conhecer de grosso modo. Mas já patrocinam algumas edições nacionais, sobretudo estudos e coisas do channel. Ensayos alguns. Exatamente. Portanto, isto pode ser uma via para as pessoas também que estão em São Tomé. Uma vez, numa conversa, as coisas puxam-se umas às outras e nós acabámos sempre de... Quando estive em São Tomé a fazer o lançamento do Amor Proibido, uma senhora com uma alta figura são-domense, com grande responsabilidade em São Tomé, disse-me, rapaz, é mesmo isso, fazes muito bem porque nós aqui, quase todos os nossos jovens estão a enverdar-se pela política e ninguém se lembra da cultura e da literatura e dessas coisas. Portanto, Estás no Bom Caminho segue porque é cada vez mais raro termos escritores são-domenses. Ela disse isso no contexto de São Tomé. No contexto local. Local. Agora, repara, quando uma figura com aquela responsabilidade diz isso, não vou dizer o nome porque não quero estar a fazer agora a campanha para ninguém, sendo ela uma política. Quando alguém localmente diz isso é sintomático. Quer dizer que ela, sendo conhecedora do mercado, sabe que não há interesse pela matéria. Isto é grave. É grave. Sobretudo quando nós estamos a ver o perfil de quem? Dos novos valores. Estão todos na diáspora. Ou quase todos. Portanto, até nisso temos problemas. Orlando Piedade, esta casa é tua. Tive muito gosto de ter essa conversa contigo e que tudo corra bem com o livro e a ver-se desta vez no lançamento em São Tomé e Príncipe se eu posso estar, não é? Eu gostava imenso de estar e partilhar do momento de lançamento lá com contigo e com os nossos amigos locais. O que é que tens a dizer mais sobre o livro que é para terminarmos? Bem, o que o que tenho a dizer sobre o livro pode ser tudo muito suspeito. É um bom livro? Comprei o livro? O que posso dizer é que procuro retratar de forma muito fiel aquilo que foi à sociedade de São Tomé e Príncipe de então. Vale a pena nós perdermos um bocadinho da nossa vida a ler o livro porque vamos ficar a saber muito sobre São Tomé e Príncipe. Não só sobre São Tomé e Príncipe, sobre São Tomé e Príncipe, sobre Portugal, sobre outros espaços, outras realidades. A forma como os jogos de interesse, a forma como tudo se confluía no espaço São Tomé e Príncipe. Por isso, vale a pena. Para quem gosta de romance e a história bonita, para quem gosta de romance e um pouco mais de qualquer coisa, há de encontrar o qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, Arvaldo. Obrigado. A nossa emissão não fica por aqui. Em seguida, fica atento à rubrica Notícias. Tempo de vermos uma reportagem sobre a atualidade internacional. A Guiné-Bissau reabriu esta terça-feira a fronteira terrestre com a Guiné-Conakry. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros guiniense, numa declaração aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho de Ministros com alguns parceiros internacionais do país, onde se falou essencialmente da questão da reabertura da fronteira. Termina, sim, a análise da atualidade da semana. As minhas sugestões para hoje são, e não podiam deixar de ser, obviamente, a leitura dos dois livros do Orlando Piedade. O Amor Proibido, o primeiro, e agora o segundo, Meninos Judeus Desterrados. Leiam literatura de São Tomé e Príncipo, leiam, obviamente, o autor e para isso comprem, comprem, de facto, livros. Só dessa forma é possível haver carreiras na literatura, é possível fixarmos a nossa memória e, sobretudo, é possível criar a nossa identidade e é possível dar qualidade ao nosso nacionalismo, tornando-o, obviamente, diverso e com diversas vozes. Por hoje é tudo. Na próxima semana vamos falar de um novo tema. Se quiser saber qual é, basta ficar atento, já sabe, que espero por si todos os sábados pelas oito horas. Continue a seguir-nos na nossa página de Facebook e também no YouTube, já sabe, outra vez já sabe, eu sou o Ilineto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. e a sua nova televisão.